Olá pessoal do Cultura Roceira, carregamento aqui de coco Levando aqui os cocos secos Do sítio pra Ao ponto onde o carro vai pegar Viu, vamos lá Vem comigo, levando aqui no lombo do jumento Vamos lá, tem aqui o caminho Aí vai lá o jumento Jumento Janjão Fazendo aqui esse percurso Deve dar uns 400 metros De 300 a 400 metros Daqui até em casa Vamos lá O jumentinho vai embora Tua carga Esse jumento ele leva até 150 quilos Essa carga que ele está levando aí Pesa apenas 90 quilos Ou seja Tem uma folga de 60 quilos aí pra ele levar Então Tem uma carga leve aí Relativamente leve Claro que um de nós indo levar É nada leve Mas esse jumento aí é uma carga Razoavelmente pequena Olha ele Meu canal Cultura Roceira mostrando O dia a dia Da roça nordestina O dia a dia dos nordestinos com muita luta Pela sobrevivência pessoal Deixe seu like aí Se você gosta dos nossos vídeos Deixe seu like por favor Se não é inscrito ainda Inscreva-se no canal Para ajudar aqui O canal E a gente Continuar mostrando aqui A cultura da roça Aqui é Pentecoste Ceará Brasil Vamos lá Sítio Rancho Fundo E ali vai o jumento de ranjão Estamos no mês de julho Pleno mês de julho 2020 Ai jumento de ranjão Ai jumento de ranjão E o Neu tá ali também que eu já vim trazendo dele Ô sol, viu Ô sol frio, vira galera É um confio aí Bora, Janjão Abri ali o portão Pra o ventinho passar O portão aqui Fala, Lourão Beleza E aí E aí E aí E aí Chega Vamos tirar aqui a carga Vem aqui pra poder Pegar, tirar da carga E aí 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 420 120 até agora E aí